Então, Raíssa, por que você chamou a gente aqui? Bom, pessoal, eu quero contar pra vocês uma coisa que eu descobri. Que o Rick não gosta de você! Claro que não! Ele me ama, tá? Fala logo, Raíssa. Eu descobri um jeito de chamar um gênio que realiza três desejos. Ah, conta outra, né? O que foi? Do que vocês estão rindo? E deixa eu adivinhar. Esse gênio, ele é igualzinho o gênio da lâmpada? Sim! Conta outra, Raíssa. Eu tô falando sério. Olha só o que ele me deu. E como esse gênio aparece? Bom, vocês vão precisar de alguns ingredientes. Vocês vão precisar comprar refrigerante e bala de menta. Hã? Só isso e o gênio vai aparecer e realizar três desejos nossos. Sim! Então é moleza! Vem, Gi, vamos atrás dos ingredientes. Aonde que você vai, Rafael? Ué, eu também vou comprar os ingredientes, né? Eu também quero que o gênio realize os meus três desejos. Ai, não existe gênio, Rafael. É tudo um plano pro Lucas e a Gi serem expulsos da Escola Fantástica. Quando eles colocarem a bala de menta dentro do refrigerante, ele vai explodir e sujar a sala toda. Então eles vão ser expulsos. Igual nesse vídeo aqui, olha. Oh, não! Mas e esse dinheiro aí? Como que você conseguiu? Esse dinheiro aqui é a minha mesada que eu recebi hoje de manhã. Como você é malvada! Eu sei, obrigada. Eu tinha que ser a Pandora. Brincadeirinha! E aí, Gi, você já sabe qual desejo vai pedir pro gênio? Ah, eu acho que eu vou pedir um pote de slime gosmento. Só isso? Um pote de slime? Ah, Figi, por que você não pede logo um oceano de slime? Boa ideia, irmão! E você, vai pedir o quê? Que a violência do nosso país acabe. Quer saber de uma coisa, irmão? Eu não quero mais pedir um oceano de slime. Eu quero pedir que todas as crianças do mundo tenham uma casinha pra morar. Ótimo desejo, Gi. Agora, a gente tem que fazer esse gênio aparecer, né? Vamos embora daqui. É, 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 é. Tá esquecendo nada, não? Esquecendo? Não, refrigerante, bala de menta. Tá tudo certinho, valeu. E o dinheiro? Dinheiro? Vixe, deu ruim. Corre, Gi! É, ó, 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 garoto! É, volta, 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 o que que é? É, ó, é, ó, ó, volta aqui, garoto! Trás-lê! Tá aqui o seu dinheiro. Pode ficar com o troco. Valeu! Ih, pagou até a mais. Muito bem, pessoal. Pra fazer o gênio aparecer, vocês precisam colocar uma bala de menta dentro do refrigerante. Que estranho. Eu jurava que os gênios apareciam quando esfregava uma lâmpada. É que deve ser um gênio moderno. Não é, Raíssa? Sim! É claro! Ele é muito moderno. Bom, vamos nessa. Eu adoro esse barulho. Lá vai, pessoal. Eu quero muito ver o gênio. Deu... Vai! Cadê! Vem! 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 Volto pra você, Raíssa. 1 a 0, Raíssa, profissa. 1 a 1, né? O que que aconteceu? Cadê o gênio? O que que aconteceu? O que que tá acontecendo aqui? É agora, Rafael O Lucas e a gente vão ser expulsos da escola Eu não sei, professora A gente colocou uma bala de menta Dentro do refrigerante E aí, ele explodiu Você mentiu! Não tem gênio coisa nenhuma Ei, pessoal Como é que vocês descobriram que a aula de ciências Seria com experiências? Como assim, professora? Eu trouxe várias coisas pra gente fazer experimentos Na aula de ciências Vai ser bem divertido Professora Você não vai expulsar o Lucas e a Gi da escola? Eles sujaram a sala toda O quê? Claro que não! Hoje nós vamos fazer muita sujeira aqui com as nossas experiências Mas, depois vocês vão me ajudar a limpar tudo Então, professora Aproveitando Explica pra gente Por que a bala de menta explodiu o refrigerante? Quando as balas entram em contato com o refrigerante Elas aumentam a quantidade de gás do refrigerante E aí elas provocam essas bolhas gigantes Como a garrafa é pequena Elas acabam fugindo dessa garrafa E provocam essa explosão Ai, que legal! Valeu, Raíssa Graças a você aprendemos uma coisa muito interessante Calma, não chora Vem, vem Vem, deita aqui Deita Eu molhei o meu cabelo todo de refrigerante à toa Depois é só lavar É só passar um sabãozinho e fica limpinho Calma Para com isso Não é sabão, rapaz É o shampoo